Esse é o Sonic Shin Tapes, uma versão maligna do Sonic que tá fazendo muito sucesso na internet Olha esse vídeo aqui, mais de 5 milhões de visualizações E nesse vídeo eu vou tá recriando todas as formas do Sonic Shin Tapes no Minecraft E vou botar ele pra assustar o meu amigo no final do vídeo E aqui nesse mural tem as 4 formas principais do Shin Sonic E a primeira forma é essa pequenininha aqui, vamos descobrir qual que é E a história do Sonic começa nesse vídeo aqui ó, Sonic the Hedgehog Animation, animação do Sonic E olha só, começa já com a forma do Sonic braquinho, sentado, com uma caixinha na mão E o que que essa caixinha é? Lunchbox Que em português seria merendeira, marmita, qualquer coisa assim Ele abre ela e tem um bichinho? Meu Deus Ele comeu... é... ok, esse bicho é bizarro mesmo Ele comeu o bichinho, tadinho Ele olhou pra outros bichos Ih rapaz, esses não vão sobrar não Nossa, olha a cara de feio dele Então chegou a hora de fazer o modelo do Sonic Eu vou deixar na tela a imagem de referência Então vamos começar primeiro fazendo o formato da cabeça Que vai ser mais ou menos assim Como ele tem um rosto meio esquisito, eu vou deixar ele vesgo assim mesmo Todo Sonic que se preza tem bons espinhos aqui na parte de trás da cabeça E por fim adicionar uma bocona nele, né rapaz? Porque se ele sai comendo tudo quanto é coisa na frente É porque ele tem uma boca grande Aqui embaixo da cabeça eu vou puxar um cubo pra ser o torso dele Desse jeito aqui Pro braço dele primeiro puxa até o cotovelo Agora puxa um quadradinho um pouco menor pra ser o antebraço E por fim um quadradinho branco pra ser a mão Duplico o braço E pra agilizar eu já fiz as pernas O modelo já tá basicamente pronto Só falta um detalhe Na mão desse Sonic Tonho tem uma lancheira, né? Então aqui já tá o lugar onde ele vai segurar a lancheira Vou adicionar um quadrado amarelo E aqui em cima, ó Eu vou escrever exatamente as mesmas coisas que tava escrito nela Pronto, desse jeito aqui E agora vamos ver no Minecraft E olha só como ele tá no jogo, cara Ele tá correndo todo esquisito Tá com a lancheirinha aqui na mão Que ficou um pouquinho bugado, mas acontece E rapaz, esse bicho é feio, hein? Vou ter que te falar Olha a boca dele toda E bom, já temos a primeira versão do Sonic construída no Minecraft Mas faltam ainda três versões E eu quero ver quais são elas Então vamos logo pra segunda Que é um Sonic mais adulto Mais pernudo Parece pernalongo esse troço E agora sim começou o terror de verdade, rapaz Aquela primeira animação lá era até que bonitinha Comparada com o que vem agora O vídeo já começa numa espécie de gravação toda esquisita E olha só Tem só a silhueta do Sonic Que parece ser o Sonic da imagem Aqui tem o Dr. Robotnik morto Tadinho, morreu Era o vilão do Sonic, agora não é mais, né? E rapaz, todo esse vídeo parece ser uma filmagem Das câmeras de segurança de uma casa Olha só As pernas dele aparecendo do lado de fora da casa E no final do vídeo Cuidado com o susto Ele aparece assim, rapaz Espiando a pessoa de dentro da casa E o que dá a entender é que ele atacou a pessoa De frente do primeiro vídeo a gente não tem muito o que fazer com esse Sonic A gente só tem essa imagem do início Que é só a silhueta dele E esse sorriso amedrontador no final Mas bom, vamos trazer ele pro Minecraft Então eu já começo fazendo aqui o formato da cabeça Vou adicionar dois quadradinhos pra ser os olhos dele, né? Porque ele fica com aquele olhão assustador Nossa, cara Aqui embaixo é a boca dele E essa vez ele tem um sorrisão macabro Então eu vou fazer esse sorrisão Então já tem o formato da boca E agora é só trazer o sorriso macabro dele, véi Olha que sorrisão Eu vou tentar imitar Ficou parecido? Eu acho que não, né? Tá Aqui atrás a gente adiciona a cabeleira dele, né? Ou melhor, os espinhos do Sonic E dessa vez eu fiz um espinho mais 3D, rapaz Porque agora o nível vai ficando mais potente, hein? E olha só como ele já tá ficando assustador E lembra até um pouco o Huggy Wuggy, né? Ou eu tô maluco? Deixa aí nos comentários Traz o torso E dessa vez eu vou apelar, rapaz Eu vou fazer um braço imenso pra ele Então essa aqui vai ser o tamanho do primeiro braço dele Esse aqui vai ser o tamanho da segunda E pra mão dele eu vou tá adicionando essas garras aqui, cara Então uma, duas, três, quatro Beleza, tá ficando assim Amedrontador Duplica o braço Faz a perna E olha só Dessa vez eu deixei a perna bem torta Pra ficar bem horripilante E faz a outra perna Perfeito Vamos ver como é que ficou no Minecraft Meu pai amado Olha que bagulho feio, mano Ah, mas o tanto de susto que meu amigo vai tomar no final desse vídeo É brincadeira, rapaz Isso aqui é muito horripilante E diferente do outro Que era só um pangaré que ficava andando por aí, ó Esse aqui, ó Ele já vem e me ataca Ai, sai fora, fi Ixi, o feio da desgrama Vambora pro próximo, vai Bom, o terceiro nível, rapaz Já dá pra ver que ele tá imenso Tá gigantesco Olha só Ele no formato de um cachorro, né Tá do mesmo tamanho do último formato Então ele fica muito grande nesse nível E vamos ver melhor como é que ele é no vídeo original E o vídeo original é esse aqui Onde começa com o Knuckles, o amigo do Sonic Numa espécie de... Numa fase normal do jogo Tá muito vazio, tá muito normal Até que ele chega mais pra frente E encontra um daqueles bichinhos que o Sonic tava comendo E ele fica apavorado Quem que faria uma coisa dessas? Até que acontece algo bizarro Olha só quem que aparece atrás do Knuckles Sonic Ele tá com os olhos pretos De um muito assustador Ele tá com um formato estranho E ele cresce O Knuckles começa a correr, rapaz E olha só como que ele aparece Ele aparece gigantesco Parecendo um cachorro Não é nem um ouriço Mas é um cachorro Como é que seria o nome do Sonic Se é um cachorro? Dogio? Cachonic? Eu não sei, enfim Esse é o bicho que a gente vai ter que fazer Nesse aqui eu vou fazer diferente Em todos os outros Eu comecei primeiro fazendo a cabeça Nesse aqui eu vou deixar a cabeça por último Porque esse aqui vai ficar assustador, viu? Bom, vamos então começar primeiro fazendo O torso dele Desse jeito assim Mais ou menos Beleza Essa parte pode ficar vermelha Que ela vai ser tampada pela cabeça Então tá tudo certo Puxa o braço Puxa o outro E como você pode ver Esse aqui já tá lembrando até um pouco O formato de uma aranha, cara E isso aqui vai ser bem assustador Porque eu não gosto de aranha não Faz a palma da mão Faz uns dedos E faz o resto dos dedos E essa aqui ficou a mão Desse troço Realmente tá assustador, cara Olha o tamanho dessa mão Mensa Duplica pro outro lado E antes de fazer a parte de trás Eu vou vir aqui, ó E vou aumentar um pouco, cara Desse jeito, beleza Agora eu vou duplicar os braços Pra ser e as pernas também Beleza Desse jeito E agora só tá faltando a cabeça Por enquanto só tem esse quadrado vermelho esquisito aí Dá até pra me desenhar, rapaz Olha só que aberração é essa Enfim, vamos fazer a cabeça Bom, começamos aqui pela parte de cima da cabeça Onde ficam os olhos e o nariz Os espinhos Puxa Olha só, esses espinhos são imensos Puxa o formato da boca Calma aí Desse jeito ficou meio estranho Eu vou diminuir aqui dos lados, olha E é, ele tá meio banguela, né Ele não vai conseguir morder ninguém Chegando os dentes Mas então pode ficar tranquilo Que eu fui lá no quarto da sua avó E roubei a dentadura dela E tá na mão, rapaz Olha só que bicho medruntador Eu não sei se eu tô risada Porque eu fico nervoso, mano Esses dentes aqui são muito esquisitos São muito feios É, ou bonitos Sei lá, ficou bem feito Enfim Vamos ver como é que essa coisa fica no Minecraft Galera, eu não tô bem não, rapaz Olha como é que ele tá no Minecraft Ele tá me perseguindo a toda velocidade Olha só o dente desse bicho, mano Ele realmente parece um cachorro Sei lá, o que é isso aqui Sai fora daqui, ô dragão Sai, 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 sai Filhote com o inscreve Se meu amigo não se assustar com essa coisa Eu sou um pepino Ai, vamos voltar pro lobby Porque eu quero ver como é que é o formato do último nível Bom, três versões do Sonic já foram feitas E agora eu quero descobrir como que é essa última versão Que ela é tão grande que nem cubi na imagem Só tem o formato do braço dele E rapaz, essa versão só aparece aqui nesse último vídeo que ele postou Intitulado como caos E pelo que parece, é o Sonic que tá fazendo todo esse caos Rapaz, olha só, mano Ele tá do tamanho de um prédio Ele tem uma boca com uma boca dentro Que bicho é esse? Pra que tanta boca? Ele é o que? Dentista? Enfim Rapaz, olha o tamanho dessa língua Meu Deus, que bicho assustador, cara Só pra gente ter uma noção do tamanho dele Olha tudo que ele ocupa, cara Ele ocupa vários quarteirões da cidade Ele é imenso A boca dele cabe em um prédio, filho E essa é com certeza a versão mais forte desse Sonic até o momento Agora eu entendi porque ele não aparecia inteiro Rapaz, o bicho é grande Pulando a enrolação, eu já fiz as pernas e os braços E só falta a cabeça E seguindo o mesmo formato dos outros Eu já fiz aqui, ó A parte de cima da cabeça Os espinhos Que cara, tá ficando cada vez maior, rapaz Olha o tamanho desse espinho, mano Só as costas dele, eu não sei Eu posso tá maluco Mas me digam aí Não parece uma aranha? Se olhar de costas, olha só, mano Parece as patas de uma aranha Nossa, esse bicho é tenebroso, Jesus amado Enfim, o sorrisinho de cima Que é uma fofura esse sorriso, né? O sorrisinho de baixo Desse jeito aqui Olha que sorriso bonito Sorriso colgate E como se não faltasse sorriso, rapaz Esse cara tem mais um lá dentro Vou voltar as pernas aqui E esse foi o resultado dessa maracutaia Galera, ele tá um pouco grande, rapaz Olha o tamanho disso aqui, velho Tá imenso Eu acho que ele nem tá me vendo direito de tão grande que ele é Vou chegar perto pra ver o que ele faz Mas vamos ver se eu consigo bater nele Ele deve tá aqui no meio Ai, meu Deus, eu não tô instigando nada Isso, o que que tá acontecendo? É que ele tá aqui Eu morri num tapa Nossa senhora, eu ia ficar longe daquilo ali Bom, na verdade não O tempo todo aqui atrás Tem a última forma secreta Só que eu não vou mostrar qual que é E ela só aparece ainda naquela animação que tem o Knuckles No final do vídeo, ele é preso pelo Sonic malvado Aparece as sete esmeraldas do caos E no final tem o olhar do Knuckles amedrontado Com o monstro na frente dele Tudo dá a entender que o Sonic Ele usou as esmeraldas do caos Pra se tornar o Super Sonic Mas eu não vou mostrar isso pra vocês não Vocês só vão ver esse último nível com o meu amigo Meu amigo já tá entrando no mapa Ele não perde por esperar Beleza, o Mel já entrou E aí, Mel, tudo bom? Cadu, você me chamou pra jogar Mas não falou que a gente usa shaders, cara? Não, cara, isso aí é só um detalhe Vocês seus gostos estranhos Tá bom, mas deixa eu começar já Sai fora Isso, gosto estranho Na verdade é só pra deixar mais assustador Pedro, é isso, mano Não dá pra enxergar nada Cadu, que essas loucuras dele aí de usar shaders Prefiro sem Fica muito mais bonito Tá, o Mel não sabe que eu tô no criativo E eu já tô aqui na mão, ó, com o spawn de todos os Sonic Shin Tapes Ô, Mel, eu já volto, viu, rapaz? Eu vou minerar ali, viu? Já tô voltando Ô, pangaré, volta aqui Agora sim, rapaz Chegou a hora de ficar spawnando Vamos ver se o nível 1 vai ser o suficiente Pra assustar ele Eu vou deixar aqui fora Pra na hora que ele sair do buraco Ele ver ele Olha, velho Esse aqui, mano Tudo escuro Não dá pra enxergar nada, velho Tá, beleza Ele tá ali Mano Mano Que aberração que é essa daqui? Eu vim jogar foi o Sonic da Dark Web, velho Ih, que bicho esquisito, mano Tem dois ali, ó Mas tá fazendo barulho de porco, né? Então eu vou matar isso aqui É, pelo visto o primeiro não foi o suficiente Pra assustar o Mel Mas o nível 2 já começa a ficar assustador Ó, eu vou aproveitar aqui Que ele tá pegando terra à toa E já deixei Olha só o tamanho dele Já tá Ah, que é isso aqui, velho? Ô Mano Que que tá me batendo? Tá me batendo aqui, velho Peraí Isso aqui é um... É... Que que é o Sonic? Sai daqui, bicho Ele tá quase morrendo pro Sonic Sai Ah, velho Pelo amor de Deus, mano Ah, velho É os motos que o Cadu adiciona pra gente jogar Posso nem pegar a pedra em paz Se o nível 2 já deu esse susto nele Eu fico imaginando o nível 5 Que vocês ainda não viram Mas vamos pro nível 3 agora Parece que o Mel tá indo pra aquele outpost pillager Bom, ele não vai encontrar um pillager, não Ele vai encontrar uma outra surpresinha Tá, velho Tô morrendo de fome E aqui com certeza tem feno, né? Tem que achar o lado certo pra não poder pegar ele Porque tá tudo escuro aqui Não tô enxergando nada Será que aqui que tá os feno? Cadê? Ah, tá aqui, ó Tá aqui, ó Tem feno aqui Vou pegar comida pra mim pro Cadu É... Feno? Cadê o feno, velho? Vou dar um tapinha nele O que é isso aqui, mano? Nossa, meu Deus do céu Morreu Esse aqui é realmente potente Olha o tamanho da mordida Mas ainda não acabou Tem mais dois pra assustar o Mel Vem, que doideira aquilo ali, mano Que tava lá andando igual um jacaré, velho, na vila Nem lembro pra que lado que é o poço Eu tô tudo perdido Vamos deixar o Mel aqui, ó Pegar essa madeira Pelo menos eu já entendi Que aqui tá cheio de mod de Sonic, maluco Agora eu vou spawnar o nível 4 Mano, mano Vem, tô enxergando nada Cadu Cadu Ah, que foi, Mel? Tô minerando aqui, rapaz Tá minerando... Tá minerando nada, não Ô, Cadu, vem cá É, agora não dá Tô no meio da lava Mano, tá tudo... Eu vou tirar esse cheio Que? Morreu de novo Mano, esse bicho aqui realmente é muito assustador Imagina eu morrer por uma boca É, e o Mel não tá aguentando, não Vem, esse trinque não é de Deus, não, mano Bom, o Mel já deu uma distanciada ali Rapaz, chegou a hora do nível final Eu quero ver se o Mel não vai se assustar com esse aqui Porque esse aqui, além de assustador Ele voa Então é... É tipo barata, né? No chão é ruim, imagina voando Mano, pelo menos eu saí daqui ao lugar lá, velho Tá maluco Aqui agora eu tenho um passo pra poder pegar minha madeira pela décima vez, né? Vou colocar aqui atrás dele Eu quero pegar madeira, velho Tem um pouco de agulha Olha só como que ficou, velho Que bizarro Acho que aqui já dá pra poder pegar melhor Ele... Ele ignorou o Mel Calma aí, eu vou spawnar outro Cadu dizer que tá minerando, né? Mas até agora eu não vi raço dele Ele deve tá lá chorando aqui, esses bichos assustador que tá aparecendo aí Opa, tá indo atacar ele Ah! Ah! Tinha outro! Tinha outro! Ah! 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 Mano, o espírito do Sonic tá aqui, velho Não vou jogar esse aqui mais não Tchau Ele quitou Ele saiu do mundo Isso deu muito mais certo do que eu esperava Bom, então é isso, gente Valeu Se inscreve no canal Tchau!